E aí galera, a beleza de nata com vocês com mais um vídeo, estamos aqui e fazia muito tempo que eu não trazia um vídeo da nossa série de zombies, mano, não sei se vocês lembram, mas a gente parou nesse local e dessa vez a gente precisa encontrar abrigo, velho, a gente andou demais, andou demais mesmo E precisamos encontrar um lugar pra ficar, e eu vou tentar buscar esse lugar lá na cidade, tem que tomar muito cuidado porque a cidade tem muito rebelde, né, esse cara aí, mano, o que que ele quer? O que você tá querendo? Vambora Galera, é o seguinte, você que tá achando esse vídeo, joga um GTA V online, caraca, quanto zumbi aqui, velho E precisa de grana no PC, vai aqui na descrição, o Shake Mods resolve o seu problema financeiro, pode passar no cartão e pagar no boleto, vai poder comprar baladinha, vai poder comprar tudo dentro do game Caraca, olha o que que esses zumbis tão fazendo aqui, velho Enfim, vambora, mano, vambora Subi pra cacete aqui, mano Esse foi o carro que eu tinha pego, né, daquela... daquele... Foi um carro que eu peguei... de um rebelde, na última treta, no último vídeo Vambora Caraca Não é muito inteligente fazer isso não, que dá pau no carro, velho Dá pau no carro Bom, eu não vou... Como disse pra você, a gente precisa encontrar um abrigo, mano Precisa encontrar um local seguro Pra poder ficar É... Eu tô indo pra onde aqui, mano? Ó, tem uns... Tem uns... Umas pessoas ali, cara Tem as pessoas ali Tá da frente Vou tentar recrutá-las Ah lá, um carro... Ó, tem um carro... Ih! Tem um carro de rebelde, galera Pessoas hostis Eu tô com arma Vamos ver Tô com aquela pistola, né Vamos tentar... Pegar... Ih, eu achei o... Nossa, eles estão se confrontando ali, ó Vamos lá, vamos lá Ih, qual que é o hostil agora? Ali, ali E aí, gente? Vocês estão bem? Vou recrutar, vou recrutar Vou recrutar Ué? Caraca, mano Olha os zumbis comendo o cara ali, velho Olha lá Olha lá, olha isso Olha os zumbis comendo os caras, galera Caraca, mano Que bagulho doido, mano Caraca Tem muito zumbi aqui, velho Aí, mãe, cuidado Salve a sua vida Vambora, velho Vamos sair daqui Vamos sair daqui, gente Ó, agora a gente tem dois... Ó lá, lá, o cara sendo comido lá atrás, lá, ó Caraca, que bagulho bizarro, mano Isso aqui foi aquelas pessoas... Aí, ó Caraca, maluco Tem zumbi pra cacete aqui Vambora, vamos sair daqui Ó, a gente precisa Encontrar um local É... A gente precisa encontrar um local pra... Pra... Se refugiar Então, galera O... O... Eita, calma aí Calma aí Nossa O cara disse que... Caraca Olha quanto zumbi, meu Deus do céu Olha isso O cara falou aqui, ó Esse senhor aqui, ó Esse véim O Boechat Disse que... Na barragem Foi... Ele viu uma... Uma base militar Muito protegida Que foi... Foi construída na... Na... Quando iniciou A... A epidemia A gente vai tentar ir pra lá Pra ver se... Se eles estão lá ainda E... Se abrigar lá Porque... Quem acompanha a série Viu aí que a gente rodou muito Muito mesmo E depois a gente precisa voltar Pra prisão, cara Que a prisão É a base safe Nossa Olha lá Mas... Precisa de... Mais... Mantimentos Então bora pra lá, velho Vou cortar aqui Sai Caraca Olha quanto carro Será que tá bom? Será que aquele carro Tava bom, velho? Vamos lá Vamos embora Olha a situação No meu carro Parece que tá bom, galera Aquele carro ali, ó Aqui, ó Bora, galera Ramei um carro novo Nossa, velho Vem, vem, vem Entra Ali, ó Galera hostil, velho É bom que esses caras Têm arma, mano Vem, 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 vem Coisa boa Que esses caras Têm arma, mano Nossa Arromamos um carro lerdo Será que eles estão Indo pro mesmo local Que a gente? Cara Eles podem estar indo Pro mesmo local, mano Deixa eu ver A movimentação Tá vindo pra cá, velho Cara Vou armar um Arapuca, mano Vou armar um Arapuca Pra eles Olha lá Estão vindo Estão vindo Eles perceberam, velho Eles perceberam, velho Entra, 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 entra Vem, 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 vem Vem, vem, vem Tem um vivo Tem um vivo Caraca, mano Os caras Arma, arma, arma Arma e um SUV Boa, 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 boa Na cabeça Na cabeça Isso, isso Na cabeça Na cabeça Dá na cabeça Caraca 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 Esses caras Não sabem matar Um zumbi Vem, velho O cara não sabe matar Um zumbi Vambora Vamos 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 lutear Vamos lutear Bora, bora, bora Gente Caraca Caraca, galera Será que tem Vou pegar esse carro aqui Que esse carro tem muito mais potência Tá ligado Entra, entra, Michael Entra Entra Caraca Ela foi comer o cara ali, velho Bora Nunca achei tanto carro num jogo Como achei agora Mano, a base que eu encontrei no início da série Os caras eram Os policiais atiraram, mano Não sei se era policial também, né Tá diferente aqui, hein, galera Deixa eu ver um bagulho aqui Peraí Caraca Achamos, velho Achamos uma base militar, velho Não tem ninguém, galera Tá aberto, ó Mano, vou colocar esse carro aqui, velho Pra fechar Provavelmente ele vai sumir, né Vambora, gente Caraca Vamos ver o que tem aqui Eu vou ir sem arma, mano Os caras Ih, tem zumbi Pelo jeito tá abandonada, velho Vamos limpar, vamos limpar Olha só, cara Ó, já chegaram Pessoas aqui, ó Tá vendo esse carro? Tá com defeito Vamos ver o que tem aqui, mano E zumbi pra cacete, hein Aqui, uma, aqui, uma Boa, boa Isso Ó, velho, em cima Que isso Que isso, velho Que isso Que loucura, mano Caraca Encontramos a base, ó Outra entrada ali, ó Temos que fechar essa entrada, velho Mas antes, ó Tem um L ponto Vamos ver se eu vejo alguma coisa aqui Não era pra subir, mas Beleza Era pra descer Caraca Olha que base louca, mano Tá cheio de arma aqui Quero ver se tem abrigo, mano Eita Os caras tão brigando, velho Achei Vambora Vamos descer Vamos descer, galera Desce, desce Vamos explorar aqui Pra ver se eu acho mais coisa Aqui, tá fechado Será que tem mais coisa aqui? Tá fechado também Ó, um refeitório aqui, mano Caraca Comida, mano Não acredito, velho Olha esse local, mano Que da hora Usou o zumbi caindo Caraca O zumbi caindo ali, velho Outra aqui, outra aqui Vamos lá, vou subir lá De volta Boa Ó, tem um refeitório aqui Vamos ver se tem mais coisas aqui, galera Bom, mano Vai ser aqui A gente vai Eita Susto do caramba Ô, buecha Que susto, mano Nossa, cara Toma Toma Caraca Caraca Parece que aumentou os carros aqui Tá difícil passar aqui, mano Mas fechou a barreira também, né Aqui, ó Vamos descer aqui pra ver se a gente acha Aqui, galera Encontrei, velho Caraca, o que eu queria, mano Vem, galera Vem, galera Um lugar seguro, galera Olha isso Bom Esse vídeo vai ficando por aqui Encontramos uma base aí Praticamente secreta Na Na barragem de Los Santos E aqui vai A gente vai ficar, mano E a gente vai ficar Cadê o outro caboclo? A base super secreta, mano Ó, tem muito mais coisas ali, galera Ali do lado, ó Como é que eu chego lá? Deixa eu ver como é que eu faço pra chegar lá Só que tem que dar um jeito de fechar, cara Porque tem muito zumbi aqui, velho Tem que dar um jeito de fechar esse local Vou tentar ir ali Se eu pular aqui, eu vou morrer, velho Eu ia pular, velho Sério, mesmo Desce, desce, desce Vamos lá, galera Ali embaixo E aí a gente finaliza o vídeo Da nossa série de GTA Zumbis Eita Aqui, ó Como é que vai ali embaixo, mano? Bom, antes pode explorar isso aqui, mas Caraca Eita Explodiu um carro Bom Até a próxima E fui Sai, vai explodir mais Os carros estão explodindo Tchau Obrigado.